Nesse momento do intervalo aqui de comissões, eu vim aqui no gabinete para assinar a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI dos Preços dos Combustíveis, a CPI da Petrobras. Estou aqui com um grupo de visitantes do nosso gabinete, que aqui é a Embaixada do Povo Gaúcho, com o pessoal de Emelanta Mandaré e o pessoal de São Francisco de Assis. Então vamos lá, assinando, processando a assinatura. Então está assinada a CPI da Petrobras para analisar a questão do preço dos combustíveis. Nós queremos baixar. Obrigado.